Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Jéssica Cavalcante, Vocacional Música, SU-2. Lá do ré-mi-só, lá do ré-mi-só, mi-é-do-lá. Liberdade deixa de ser imaginação, quando tomo consciência que me roubaram das mãos. Moramos no mesmo bairro, talvez em outros muros, mas corremos dos carros que brilham pela rua. Mais um corpo travado, imobilizado, espancado, sufocado e frio tem ficado. Agora sem reação, já não respira, não, por ser preto foi taxado. E a vida lhe tirado. Lá do ré-mi-só, mi-é-do-lá. Expressar as questões do cotidiano com a arte É possível expressar o que passa dentro de você A sua história, as suas dúvidas, as suas questões Por que não fazendo isso na música? Levando para as pessoas, deixando registrada no tempo Isso é possível sim E a gente pode fazer isso com cinco notas Essas cinco notas que são chamadas de escala pentatônica Então você pode brincar com ela e escrever as suas letras Os seus questionamentos, os seus protestos Tudo é possível A arte é viva, a arte é memória, a arte é futuro Tudo é possível através da arte E como que você pode se expressar? Aqui está uma dessas opções Se expresse, coloque, se questione É muito importante isso E é o que nos faz ser seres pensantes Que trazemos o que está dentro de nós para fora Para o outro, para compartilhar Para conversar Vamos tentar isso com a escala pentatônica Uma escala muito gostosa Muito usada no jazz, no blues Para improvisação Então vamos brincar com essa escala Você consegue Então são essas notas que a gente vai usar Cinco notas Então eu fiz ela subindo e descendo Só subindo Agora descendo E você pode brincar alternando essas ordens Então você pode fazer Fazendo essas brincadeiras Você pode usar essas mesmas notas Em outras alturas que a gente chama Você pode pegar notas mais graves Pegar nessa altura que eu peguei Ou mais agudas Então para você Você pode estar se questionando Mas eu não toco nenhum instrumento Eu só uso a voz Não sei tocar nenhum instrumento Então eu vou mostrar aqui Como que vocês podem Utilizar tecnologia Nessa era de tecnologia Que estamos vivendo De certa forma Um tanto sem opção Devido a situação que a gente passa Que a gente está passando Atual Que é do coronavírus Então vamos tentar usar isso Descobrir o que existe Para a gente estar colocando A nossa arte Então eu vou mostrar para vocês Como vocês podem fazer isso No piano online Tá bom? Então ver essas notas No piano online E ficar brincando Com o piano Tá bom? Então é isso Que a gente vai ver também Para quem não toca o instrumento Para quem toca o instrumento Você já pode fazer Essas notas No seu instrumento Tá bom? Usando as mesmas E brincando Em outras alturas Mudando as posições Das notas Mudando o ritmo Né? E sentir Colocar uma letra Como que fica Né? Assim como eu fiz Aqui no começo desse vídeo Foi o meu experimento Dessa ação Tá bom? Então eu fiquei brincando Ali com essas notas Fiquei testando Fiz uma letra E foi esse o resultado Então vamos fazer Tá? O principal é fazer Lembrando sempre Que não tem certo E nem errado Tá bom? É tudo um experimento É tudo um autoconhecimento Tá? Então através da sua memória Do seu ouvido Você vai se guiando E com a ajuda Das notas Que é Como eu disse aqui A escala pentatônica Tá bom? Então Tem os instrumentos Transpositores também Tá? Então assim Se você toca Né? Um instrumento Transpositor Você pode tocar Nessa mesma altura Ou seja Nessas mesmas notas A não ser que você Vai tocar com outro instrumento Se você for tocar Com outro instrumento Que não é transpositor Ou seja O mesmo instrumento Que o seu Né? Então não precisa Fazer uma adaptação Senão não vai dar certo Então coloca aqui Se você tocar Algum instrumento Transpositor Se você for tocar Com alguém Tá? Porque aí a gente conversa E vê como que funciona O instrumento Transpositor Tá bom? Então você pode Colocar aqui nos comentários Ou me mandar um e-mail Aqui que tá aqui Pra vocês Entrarem em contato comigo Pra me mostrar Como é que tá saindo isso Como é a experiência De testar Né? Colocar o que tá Dentro pra fora Tá bom? Então agora Esse vídeo Eu vou mostrar agora Nessa Nessa De agora em diante Como que você vai fazer Pra Quem não toca Nenhum instrumento Brincar Com o piano online Fazer essas notas Com o piano online E ficar trocando Essas notas Vamos lá Vamos ver como é que fica Muito bem Vamos ver Como é que a gente faz Pra acessar o piano online E tocar a nossa escala Pentatônica Pra gente fazer Esse experimento Tá? Então a gente tem aqui Colocando piano No Google Você vai colocar Piano online Foi no piano online Eu geralmente Ó Tem várias opções Tá? Mas o que eu geralmente Uso É esse daqui Virtual piano Tá? Então tá mais embaixo Aqui ó Virtual piano Então ele vai abrir Aqui ó Tcharam Estamos no nosso piano Provavelmente Quando você for ver O seu piano Ele não vai ter Essas letrinhas Aqui tá gente? Ele vai tá Sem essas letrinhas Ou seja Vai tá assim Essas letrinhas Quando você coloca aqui Ok Assist off Pra aparecer Vai ficar um É pra mostrar As letras do teclado Que você aperta Pra determinada nota Tá bom? Então a gente vai começar Por aqui Tá? Ou seja Você pode contar As teclas Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze Na décima terceira Teclinha Que tá aqui Essa letrinha E Ou se tiver sem a letrinha Você pode Ir contando mesmo Igual eu fiz aqui Tá? Então aqui É a nossa lá Lá Ó lá Aí vou pular Uma teclinha E vou tocar outra Que é onde tem A letra T Dó Vou seguindo Rá Mê Aí eu vou pular Essa teclinha Que tá com a letra I Vou seguir Que é a Sol Então de novo Ó Lá Pulei Dó Rá Mê Pulei Sol Você pode fazer A próxima Que é lá também Que pode repetir As notas Que já foram tocadas Lá Tá bom? Estão fazendo Com a notinha nova Lá Do Ré Mi Sol Lá Descendo Sol Mi Ré Do Lá Então como que você pode fazer Pra você ficar brincando com isso? Você vai ficar tocando as notas E tentando cantar elas Lá Lá Se você tiver um pouco de dificuldade Pra fazer O som da nota Toca a primeira nota E depois você canta Lá Tá bom? Lá Então lá Vamos lá 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 A boca um pouquinho A boca um pouquinho aberta Tá bom? Desde que você use Essas cinco notas Você pode usar em outros lugares Essas notas Pra quem conhece mais um pouquinho Aí Sabe como funciona a questão Nas alturas Tá bom? Então você pode estar brincando Em outras alturas Desde que você faça isso Tá bom? Então experimenta Essa sensação Cria uma letra Se você já tem uma letra Tenta Botar dentro do que você tocar Tá bom? E você pensa na questão rítmica Né? Então por exemplo Aqui eu tô Só tocando E repetindo o que eu tô tocando Mas você pode pensar Vai ficar assim É Tá 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 Tita Tito Tá Né? Vamos supor que você quer nesse ritmo Tá Tito Tito Tá Então você criou esse ritmo E agora você quer colocar É A melodia Né? Isso ainda sem colocar a letra Né? Tá 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 Aí você pensa no Tá Tá Tito Tá Aí você vai brincando Tá Tá Tito Tito Tá Então quando a gente tá tocando Talvez fique um pouquinho lento Né? Porque aqui dá um atrasinho Pro seu online Né? Então você pegou essa altura E você vai fazer Tá Tá Tito Tá Aí vai lá, né? Coloca uma letra Liberdade Deixou De ser Né? Isso é tudo um experimento Aí você vai experimentando Colocar a letra Então você pode criar uma letra inteira E ir brincando com essas notas E sentir como que é Fazer uma escala Fazer uma música com cinco notas Uma música mais jazz Mais blues Né? Olha que gostoso Já tá fazendo jazz em blues Então são todos experimentos Faz Me fala Como que foi Que vai ser um prazer enorme Saber como que foi essa sensação E você escreve uma letra Do que tá te incomodando Ou que te agrada Ou memória As lembranças que você gosta Né? Isso faz a arte Ficar muito enriquecedora E a gente pode dialogar Com as outras pessoas Trocar os nossos sentimentos E as nossas sensações Que é muito importante Pra nossa evolução De pensamento De questionamento De luta Na verdade Muito bem Então eu aguardo você Na próxima orientação Me fala aí Como que tá sendo Por favor Me escreve Coloca aí nos comentários Me manda e-mail E até a próxima Beijão E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima